Eu lhe imploro, por favor, grande esqueleto, dê-me mais uma chance. Por favor, não me expulse da montanha da serpente. Cara, esse sapeludo idiota, eu já estou farto de seus pedidos e desculpas. Chegou o seu fim, você entendeu? Foi expulso, banido. Diga logo, o que o Homem-Fera fez, afinal? Nada, o esqueleto está sempre sendo derrotado por He-Man e está descarregando no pobre do Homem-Fera. E fique bem contente por não estar na pele dele. Seu chicote, Homem-Fera. E agora o seu lugar na mesa do conselho. E agora deu fora e que eu não o vejo afagando aqui por perto, está ouvindo? Está bem, eu vou. Mas eu vou voltar. Ah, sim, você vai voltar, não vai? Sim, eu vou mostrar a vocês todos o verdadeiro poder do Homem-Fera. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Pronto, todos os ajustes foram feitos. O tanque de ataque está pronto para a viagem do rei por toda a eterna. Puxa, que ótimo. Quando podemos nos preparar? Não e não. O rei irá sozinho nesta viagem, acompanhado apenas por mim e pelo seu maior e mais corajoso guerreiro. Você, principiado? Bom, eu espero que ele me escolha para ser o guardião. Isso não é justo. Eu também quero ir. Eu realmente posso ajudar. Você realmente pode ajudar ficando fora desta viagem. Mas eu não vou causar nenhum problema. Eu prometo. Opa, opa. Sai, opa. Corpo, ele está preso lá dentro. Eu quero sair. Registro de voz negativo. Não foi reconhecido. Você é um intruso. Como é que você desliga esse troço, hein? Ai, meu Deus. Pere, pare, por favor. Eu acho que nós precisamos de ajuda. PELOS PODERES DE GREYSKOUT EU TENHO A FORÇA O que está havendo aqui, Duncan? Estamos tendo problemas com o tanque de ataque, Majestade. Mas He-Man está cuidando disso. He-Man! Tanque de ataque, aqui é He-Man. Suspenda todas as funções imediatamente. Registro de voz positivo. He-Man confirmado. Todas as funções suspensas. Essa é a última parada, pessoal. Desçam. Você não disse que ia ajudar? He-Man. Eu vi como você salvou o corpo. Foi muita bravura sua. Obrigado, Majestade. E eu me alegro por ninguém ter saído machucado. Você presta grandes serviços à eterna, meu jovem. Estamos orgulhosos por tê-lo ao nosso lado. Muito obrigado, Majestade. Então, você ainda acha que será o acompanhante do rei? Mas é claro, por que não? Bom, às vezes ele não se sente muito bem ao seu lado. Você sabe que, como Adam, eu ajo como um pateta de vez em quando. Mas é só para manter o meu segredo. E, além disso, eu realmente nunca fiz algo de que meu pai pudesse se envergonhar. Eu espero que ele considere isso. Adam, Duncan, eu o chamei aqui para dizer que já escolhi quem será o meu honrado guardião. O jovem que eu escolhi ganhou a minha admiração, assim como o do meu povo, várias vezes. He-Man. He-Man? Duncan, você conseguiu com sucesso chamar He-Man ainda há pouco. Você poderia chamá-lo outra vez? É claro, Majestade. Mas, papai, bom, eu pensei que você e eu fôssemos fazer essa viagem juntos. Verdade, Adam. Mas você nunca demonstrou qualquer interesse em assuntos políticos. Lamento, filho. Mas acho que nesta viagem vou precisar de alguém um pouco mais experiente e amadurecido. Eu entendo. Você parece aborrecido. Em que posso ajudar? Há muito tempo eu desfruto dos poderes de He-Man, Mas, para manter esses poderes em segredo, eu preciso fingir. Finge que sou descuidado e irresponsável. Mais do que nunca, eu quero revelar esse segredo e fazer meu pai ter orgulho de mim. Eu compreendo sua dor, Adam. Mas você precisa considerar a responsabilidade que seus poderes exigem. Se um esqueleto ou qualquer outro inimigo de He-Man souber disso, ele não descansará até destruir você ou alguém que você ama. É, eu não posso arriscar a minha família. Mas eu vou fazer o meu pai me respeitar sem lhe contar o segredo. Você deve fazer o que achar correto, Adam. Mas tenha cuidado. Então, depois de todos esses anos de serviço, Esse esqueleto resolveu me dar o pontapé. Aquela caveira nojenta. Quem ele está pensando que é? Insultando-me daquele jeito. Eu ainda sou o chefe de todos os animais. Você aí, Paspalho! Jogue-me uma dessas frutas e rápido! Mas, para ser sincero, Sem o poder da montanha da serpente a me apoiar, Eu não sou nada. O que é isso? Eu ainda acho que He-Man seria a melhor escolha para essa viagem. Mas, papai, eu vou ser rei um dia. Eu preciso aprender a cuidar do reino, você não acha? Mas não se esqueçaram. Essa é uma viagem importante. Não temos tempo para suas brincadeiras desta vez. É, eu sei, papai. Você pode confiar em mim. Ah, é o rei. E ele está sem os seus guardas agora. Se eu o capturasse, O esqueleto me aceitaria de volta, certamente. Vamos logo, seus animais. Temos um trabalho importante a fazer. Qual é a primeira parada, Duncan? A cidade de Tristos Fica do outro lado desta floresta. Devemos chegar lá em poucas horas. Mas o que foi isso? Feras das sombras. Elas danificaram nosso gerador. Estamos indefesos e perdemos energia. Fique calmo, papai. Eu vou cuidar disso. Adam, espere. Volte aqui. Esse raio paralisante vai acalmá-los. Ora, vejam só. É o covarde principiado. Solte-me, homem fera, ou vai pagar caro por isso. Está enganado. É você quem vai pagar. Se ainda quiser ver seu pai em liberdade, traga todo o ouro do palácio para a montanha da serpente esta noite. Faça o que eu disse, ou o rei jamais sairá do calabouço do esqueleto. Solte-me. Papai. Só assim vocês não tentarão nos seguir. Nós estaremos longe quando este feitiço estiver desfeito. Venha por aqui, majestade. Seu demônio peludo, você não levará isso adiante. E quem vai me deter? Aquele seu filho covarde? Quando ele aparecer esta noite, vou pegá-lo. E todo o ouro também. Monstro, não se atreva a tocar num fio de cabelo dele. Sim. Sim, venha. Você tem um encontro com o esqueleto. O alarme indica a presença de intrusos. Olhem onde estão. Abaixe isso, seu idiota. Sou eu. O que você está fazendo aqui? Eu vim trazer um presente para o esqueleto. Ei, Andor. Bom trabalho, homem-fera. O esqueleto certamente o aceitará de volta. Diga, onde está o velho cara de caveira, afinal? Numa missão de ataque pelo espaço. Ele levou os outros também. E eu fiquei encarregado do serviço de guarda. Bom, o que você acha de prender nosso hóspede e comemorar a minha volta? Excelente! Você está bem? Sim, eu estou. Mas o rei... É, eu sei. Está nas mãos do homem-fera. Por que não se transformou em He-Man, Adam? Porque eu queria mostrar ao meu pai que podia ser herói também. Mas acho que fracassei. Ouça, filho. Você ganhou os poderes de He-Man com a finalidade de ajudar os outros. Você não deve usar esses poderes para satisfazer a si mesmo. É, eu sei disso agora. E eu também sei o que eu devo fazer. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Você fica aqui e põe o tanque de ataque funcionando de novo. Eu acho que esta é uma missão que He-Man deve cumprir sozinho. Oh, homem-fera! O mais astuto guerreiro do esqueleto! Depois de mim, é claro. Realmente eu estou surpreso com sua volta, e ainda mais considerando a forma com que foi tratado. Não! Você está brincando? O velho esqueleto não iria muito longe sem a minha ajuda. O velho esqueleto não iria muito longe sem a saída do que eu tranqüestio fez. É que eu tenho que話ar isso mesmo com a manguer. É que eu tenho que voltar no caminho. O velho ou não a minha filha? É que eu tenho que fazer tudo para você. O velho esqueleto, não é um cara. É uma pessoa que eu tenho que levar para você. Eu tenho que levar para você. Você ouviu alguma coisa? Não! É a sua imaginação! Você está assustado! Ei, Randor! Está aí dentro? Eu acho que não! He-Man! Eu estou aqui! He-Man! Graças à feiticeira! Silêncio, majestade! Eu vou levá-lo de volta em segurança antes que eles desconfiem de alguma coisa! Está na hora de irmos! O que foi isso? O alarme da prisão? O rei! Ele está fugindo! Os robôs voadores do esqueleto o trarão de volta! Renan-se, idiotas! Não há como escapar! É melhor deixar que eu cuide disso, majestade! O quê? E perder uma briga dessas? Eu nunca disse ao Adam Neo-Mentor, mas eu era um grande brigão na mocidade! Não há como escapar! Adam não ficaria surpreso se pudesse me ver agora? Ora, mas é claro que sim! Eu não brigava assim desde que era jovem! Mas é bom saber que ainda tem um bom cruzado de esquerda O homem fera não machucou meu filho, não é? Não, ele está bem Eu amo aquele rapaz, sabe? Eu o censuro de vez em quando Mas espero que ele perceba o quanto eu o amo É difícil para um pai dizer Eu te amo a seu filho Às vezes é difícil para Adam dizer isso também Por aqui, majestade Não vou alugar algum, idiotas E você não vai estragar a minha vitória, He-Man Ele vai fugir Mas por que tanta pressa? Nunca se deve dar as costas às pessoas Acho que demos uma lição neles Vamos embora, majestade Adam ficará muito feliz em revê-lo Então, homem fera Quer dizer que você fracassou de novo O esqueleto não vai gostar de saber disso Esqueleto Ah, você acha que eu me importo com a opinião daquela caveira velha? Aquele linguarudo, arrogante Se eu não vir mais aquela cara horrorosa Ainda assim será demais Demais Seu peludo mal cheiroso Eu vou forrar o meu trono com a sua pele Esqueleto Por favor Ouça Eu explico o que você quiser Mas por favor E vai mesmo Depois de ter sanado toda esta confusão E você também, Aquático E depressa Eu espero que esteja satisfeito agora, seu idiota Estamos os dois em apuros Satisfeito? Eu não sei Mas é muito bom voltar pra casa Vejo que o tanque de ataque não foi afetado Após o nosso encontro com as Feras das Sombras E ainda bem que Vossa Majestade também não sofreu nada Graças a Himer Você tem muito o que aprender com ele, Adam É, mas eu acho que já aprendi muita coisa Aprendeu o que, Adam? Nada, papai Só que eu não costumo discutir com alguém Que tem um cruzado de esquerda tão poderoso Claro, lógico que não Ah O que foi que você disse? Como é que você... Não, não poderia ser A história de hoje foi sobre o amor Mas de um tipo especial O amor que o pai sente por seu filho E aposto que é o mais forte amor que existe Porque não há coisa alguma que possa mudá-lo Não importa o que seja Talvez, como o pai de Adam Seus pais acham um pouco difícil dizer Eu te amo Mesmo assim, podem ter certeza de que amam Além disso, deixa eu perguntar uma coisa Quando foi a última vez que vocês disseram Eu te amo pra eles Tchauzinho Mas estádios e amigos Orgulhosamente apresento para sua diversão A misteriosa mágica do desaparecimento do príncipe Eu gostaria mais de ver o mistério do desaparecimento de Gorpo Papai, seja bonzinho Gorpo praticou este truque a semana inteira Adam, entre na caixa, por favor É, Tila Ainda bem que Adam está na caixa e não eu Eu só espero que ele esteja bem E agora, as palavras mágicas Mingou, mangou, pra cabeça Príncipe de Eternia, desapareça Ei, espera um minuto Papai Não sei o que aconteceu Eu acho melhor inverter a mágica Mingou, mangou, mingou, mangou Mentor, volte logo Opa, o rei e a rainha desapareceram E nós também Puxa vida, é rei de novo Todo mundo sumiu, menos o Adam Adam, é melhor ver se ele ainda está bem Adam, você está aí dentro Nossa, mas como estava cheio lá dentro Eu já devia saber que não devia ficar perto Durante as mágicas malucas de Gorpo Eu acho que eu usei muito mingou e pouco mangou Será que eu posso tentar outra vez? Por hoje nós já tivemos mágica demais, Gorpo Mas, majestade, eu... Gorpo, eu disse Chega de mágica Mas eu não fiz isso Não, não fez Essa é minha pirâmide mágica A única que deixei em trola Driel Que bom ver você E como estão as coisas em trola Me diga Nada bem Se o tio Montuoc já não é mais o chefe da academia de mágicas Por quê? O jovem mágico Snow Alegou que seu tio estava velho para o cargo Ele desafiou seu tio para um duelo de mágicas E Montuoc perdeu Isso é impossível Meu tio é o melhor mágico de trola Ele está muito abatido, Gorpo Eu vou lá agora mesmo conversar com ele Eu sabia que você ajudaria É, e eu também gostaria de ir, Gorpo O seu tio nos ajudou no passado Eu levaria você Mas é muito grande para a pirâmide mágica Pedirei a feiticeira que mande a mim e Pacato Através de um dos portões mágicos Eu não quero ir Eu odeio os portões mágicos Eles fazem os meus bigodes coçarem Está bem, Adam Você vai à feiticeira e nos encontraremos na casa do meu tio Venha comigo, Pacato Precisamos ver a feiticeira no castelo de Grayscale Oh, vida A campainha pode atender Gark E mande embora seja quem for Eu não quero receber visitas Gark, eu te disse Gorpo, meu rapaz Oi, tio Pare com isso, Gark Puxa E bom ver você, rapaz Bom mesmo Quando o Griele disse o que aconteceu Eu vim bem rápido Aconteceu? Ora, não aconteceu nada Ora, tio Eu sei tudo sobre você não ser mais o chefe da Academia dos Mágicos Ah, isso Você não precisava se preocupar, rapaz Eu ia sair de qualquer maneira Eu estou muito velho para trabalhar com mágica Eu sou eu, o Gorpo, se lembra? Você não tem que fingir pra mim Ah, Gorpo Você está certo Eu estou fingindo Eu não posso nem acreditar que isso aconteceu É hora, tio Curte-me tudo Talvez eu possa fazer alguma coisa Bom, isso foi uma grande surpresa para mim Snoop era um dos meus melhores alunos Mas eu não sabia que era tão ambicioso As coisas estavam bem quando a competição começou As mágicas de Snoop eram boas Nós competimos mágica com mágica Então alguma coisa saiu errada Eu me senti fraco Como se meu poder estivesse acabando Eu tentei outra mágica Foi um completo desastre Daí pra frente Nenhuma das minhas mágicas funcionou O Conselho Carmesim decidiu Que Snoop tinha razão A respeito de minha velhice E fizeram dele o chefe da Academia de Mágica Bobagem Você é um bom mágico como sempre foi Deve haver outra razão para sua mágica ter falhado Isso mesmo Vou saber o porquê Começando com uma visitinha ao Snoop Sua passagem para a trola já está pronta Está pronto para viajar, Pacato? Eu já disse a você que eu não quero ir A dimensão de Goku está cheia de lugares assombrados Ah, não seja bobo Eu não estou sendo bobo Eu estou sendo cuidadoso E também não quero ir Tudo bem, Pacato Se você não vai comigo Eu sei de alguém que vai Ótimo E chama-se Gato Guerreiro Pelos poderes de Greyskull Esse é o tipo do golpe sujo Eu tenho a força Eu espero que ele esteja em casa Quem é você? O que você quer? Sou o Gorbo, sobrinho de Montrock Eu queria saber sobre o duelo de mágicas Que você travou com o meu tio Eu venci de maneira justa Ele está muito velho para fazer mágicas Eu estou muito ocupado para falar com você Adeusinho Ei? Puxa, como ele é grosso O que vamos fazer agora, Gorbo? Não tem alguma coisa errada nessa história toda Acho que devemos dar uma olhada lá dentro Garg, espere a gente aqui, hein? Abababa, dividamos Uma piscada e nós já vamos Corpo, é Snoop Temos que nos esconder rápido Vamos segui-lo Por que demorou tanto? Eu tive que me livrar de uma praga Você está pronto para continuar a sua lição de mágica? Estou Quem é essa criatura terrível? Seu nome é Lagartauro, ele é um dos homens do esqueleto Parece que Snoop está ensinando a ele a mágica de trola Não, não, está tudo errado Se você quiser de fato aprender essa mágica Se eu não aprender, você se arrependerá, Snoop Eu preciso de sua mágica para usar em Eternia Poderei mostrar ao esqueleto que tem um valor Eu não contaria com isso, seu desdentado horrível Você Você é o amigo de He-Man Isso mesmo Vou levar você e Snoop para o conselho de Carmesim É mesmo? Ei O que é 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 a Getting Oh, Blond Socorro 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 Use isso a mágica antes que ele use até ele para escapar Snoop, seu traidor de uma figa Leve-os para a fortaleza, eu estarei lá daqui a pouco Não, 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 não. Gak, o que foi? O que foi? Gorpu Adriele capturado pelos Krums? Oh, não. O que nós vamos fazer? Talvez eu possa ajudar. Imen! Estou feliz em vê-lo. Você pode me ajudar a salvar Gorpu Adriele. Venha comigo. Esse lugar me enche de medo. É, não é exatamente um lugar para se fazer um piquenique. Socorro! Socorro! Montrock! Eu tenho que libertar Montrock. É, aquele monstro quase me daqueta. Cuidado, Imen! Eu acho que agora, agora, chega! Parece que, dessa vez, você ficou bem enrolado. Você não pode usar sua mágica para nos libertar. Nem enquanto estiver amarrado assim. Lado! Você chegou aqui são e salvo, não é verdade? Não sei o que está tramando o seu bafo de jacaré. Mas não vai se dar bem, não, ouviu? O que vai fazer com eles, lagartauro? Acho que vou deixar os Krums decidirem. Nunca pensei que o chefe da Academia de Mágicas de Trola pudesse trabalhar com vilões. Você devia se envergonhar disso, Snoop. Cor, está certo. Que tipo de trola não é você? Ele é do tipo assustado. E se for esperto, continuará-se. Meu tio jamais teria aguentado isso de um brigão como ele. Por isso é que eu ajudei a este covarde... a derrotá-lo. O que você quer dizer? Eu venci o duelo com o Montero sozinho! Ah, seu verme! Você nunca teria vencido Montero sem mim. Eu estava escondido o próximo durante o duelo e usei um raio nele que enfraqueceu seus poderes. Eu sabia! Ninguém teria vencido meu tio assim! Ah, o que eu fiz? Eu estava orgulhoso de mim mesmo e agora... Ainda não é tarde demais. Você pode se corrigir. Pare o lagartauro! É! Você está certo! Eu vou acabar com ele! Você não é apenas um tolo! Snoob, você é um traidor! Pegue-o! Lá está ela! A fortaleza de Kron! Gax! E agora um pequeno giro! Os Kron fecharam o portão! Então vamos arrombá-lo! Dan! É claro que nós vamos! Vocês terão a honra de serem as minhas primeiras vítimas de Trollh! Mas antes... Está acontecendo alguma coisa? Aposto que meu tio está vindo para nos salvar! Temos que nos soltar! E agora que o lagartauro se foi... Vamos! Mas e eu? Por que eu deveria confiar em você depois de tudo o que fez? Mas eu posso ajudar! Eu quero! Ele tentou nos salvar, pouco! Não podemos deixá-lo assim! Está certo! Se você acha que devemos, então já vai! Quando eu descobrir quem se atreveu a me atacar... E-mé! Lagartauro! Então é você que está por trás disso! Onde está meu sobrinho, seu safado? Rápido, Pé-dios! O Gato Guerreiro e eu cuidaremos desse grupo. E você tente achar gorbo! Puxa vida! Este lugar tem mais curvas que um túnel de trem fantasma! Mas o que é aquilo? O meu bichinho de Trollhá cuidará de Himan! Desista, Lagartauro! Ou a minha próxima mágica não falhará! Desista! E a minha será em dobro, seu cara de bolsa! É, seus tolos! Pegue-os! Ai, Skarge! É o bicho mais perigoso daqui! Estou morrando de medo! Minha mágica vai pará-lo! Tome isso, seu verme! Ah, ele pegou Snoop! Peça ajuda, Griele! Eu vou tentar salvá-lo! Deixa comigo! Yahoo! Este lugar tem mais curvas que uma... Ai! Griele! Tio Mundo Lock! Corpo e Snoop precisam de ajuda! Juntar! Vamos! Espero que vocês pirrares estejam bem confortáveis! Eu acho que é o nosso fim! O quê? Tio Mundo Lock! Polícia! Rapazes, vocês não podem pegar Skarge sozinhos! Só vai funcionar com as nossas mágicas juntas! É melhor a gente começar a juntar, Tico! Porque ele está voltando! Rápido, vamos juntar as mãos! Pimbo, pambo, plinha, pera do mal, fique pequenininha! Agora não é tão assustador, não é? Ah, meu lindo monstrinho! Essas pragas acabaram com ele! Eu tenho que dar o fora daqui! Agora estou salvo! Não tenha tanta certeza disso, seu bicho nojento! Não! Não, espere! Ah, 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 ah! Parece que o lagartauro quer brincar um pouco mais. Vou dar uma coisa pra ele se divertir. Você vai levar a sua agora. E você também vai levar a sua. Bom trabalho, Griele. Ora, com tanta mágica e músculos, eu tive que dar a minha ajuda. Oh, é. Venha aqui! Eu acho que já é hora de nós irmos pra casa. Eu estava errado, Monterock. Agora eu sei. Eu acho que eu desejei ser importante E me esqueci o quanto vale a experiência Eu sinto muito Eu não acredito nisso Ora, ora, sobrinho Eu acho que Snoob aprendeu a lição Além do mais, os trolanos costumam perdoar e esquecer Não sei, não Seu tio está certo, corpo E do Snoob, por favor Está bem, Snoob Eu perdoo você por causa da Adrielle Obrigado, corpo Isso significa muito pra mim Já é hora de nós voltarmos para a Eternia, corpo O portal da feiticeira não continuará aberto por muito tempo Mas vocês não podem sair Não antes do nosso banquete Nós temos um gubou assado ao forno Gubou assado? Puxa, é o meu prato favorito Bom, eu acho que nós podemos ficar um pouquinho mais Não é, Gato Guerreiro? É, e quanto a lagartauro? Ele está preso Pode trazer o banquete, Mount Rock Gumbou assado! Ai, estou doido para comer Na história de hoje, Snoob aprendeu uma lição importante Ele descobriu que quando os mais jovens e os mais velhos trabalham juntos, podem conseguir muito Pessoas mais velhas têm experiência e podem ajudar os mais jovens se forem ouvidos É por isso que vocês devem respeitar os mais velhos e ouvir os conselhos deles Bem, Gorpo, desta vez você está certo Eu estou sempre certo Até a próxima Depressa, Adam, vamos! Puxa vida, Gorpo, eu nunca vi você tão animado Não é todo dia que um circo vem a eterna Veja o cartaz Equilibristas, malabaristas, animais selvagens, rouba Animais selvagens que nos credem, eu fico nervoso até com borboletas Cuidado aí, hein, Gorpo? Ih, veja isso Gorpo, está tudo bem com você? Está sim, eu só estou um pouquinho encolado, mas eu já vou descolar Gorpo! Desculpe, senhor, mas eu estou tão animado com o circo que eu até chego ali Tudo bem, mas lembre-se de sua promessa Já sei, só posso ir ao circo se limpar o meu quarto Espera aí, mas o circo está chegando hoje? Copo, como vai ter tempo para a limpeza? Me diz É, eu vou agora mesmo Ei, olhem só, é o trem foguete do circo Está se preparando para pousar nos terrenos da feira? Ih, meu Deus Essa não, parece que o foguete está com problemas Perderam o controle? Vai se chocar com o Monte Eterno? Pacato, é hora de Himena e Gato Guerreiro irem salvar o dia Puxa vida, nós salvamos o dia ontem e o dia anteontem Todo dia nós salvamos um dia incrível Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Vamos, depressa, Gato Guerreiro Primeiro apagaremos as velhinhas Ótimo, os compressores estão funcionando de novo Mas não há tempo para evitar o pico da montanha Eu tenho que ajustar o rumo do foguete Não há cooperação Não tem a cooperação de ninguém Tenho que fazer todo o trabalho aqui Onde está o homem fera? Onde está a maligna? O que o aborrece, cabeça de osso? Ainda não teve notícias do circo? Refere-se a seu pedido para se apresentarem aqui na montanha da serpente? É, quando é que eles chegam? Eles não vão chegar Rejeitaram seu pedido Eles o quê? Ah, foi sim, esqueleto A família real programou uma semana de espetáculos grátis Para a diversão do povo do reino Diversão? Eu não quero que ninguém tenha qualquer diversão Exceto eu Tirem folga o resto do dia Você e o Homem Pera irão ao circo É muita gentileza sua, esqueleto Gentileza, nada Estou mandando vocês para garantir que esse circo não estreie nunca Puxa, tem palhaços, malabaristas e toda espécie de animais selvagens Ah, terei muito tempo de limpar meu quarto quando chegar em casa Hum, quando será que vão levantar a tenda? Opa, que isso, elefantezinho, calma Calma, opa Ai, 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 ai Bota ele no chão, Mirto Mirto está sempre procurando amendoim Ainda bem que não machucou Ai, eu estou bem Eu vi você no cartaz do circo É Cráteros, um palhaço, não é? E esse circo é seu É o dono Exato, prazer em conhecer você Como é o seu nome? É, o meu nome é Gorpo Mas que engraçado Ainda está um pouco cedo para o circo Eu queria assistir a armação das tendas Pois chegou bem na hora A Mirto vai ajudar a armar a lona Posso assistir? Claro, venha O que é que tem naquelas caixas? Fogos e artifício Para o grande final que fecha o espetáculo Temos que lidar com eles com muito cuidado Fogos e artifício Palhaços, malabaristas Ai, é tão excitante Quem dera eu pudesse trabalhar num circo Você não tem uma casa? Ninguém que cuide de você? Sim, claro Mas estou sempre tendo tarefas e trabalhos Os circos são divertidos Corpo Eu não sabia que estava aqui É, é, que eu vim ver eles armarem as tendas Deve ter limpado o seu quarto das carreiras Bom, bom, meu É, é Ah, Adam Esse aqui é o Crackers É um palhaço excelente Ora, prazer em conhecê-lo Como o Gorpo disse que era seu nome mesmo? Crackers, Crackers Essa é boa É, espera aí Está me fazendo cócegas Mirto vai ajudar a levantar as tendas Vamos lá, Mirto Está na hora da sua tarefa Sabendo, Mirto tem que trabalhar como qualquer outra pessoa Oh, Adam Eu queria muito trabalhar num circo Acredito, Gorpo Mas lembra-se que na semana passada queria ser um bombeiro E mês passado estava resolvido a ser um músico Eu me lembro Entusiasmou-se com essas coisas todas Até descobrir que tinha de fazer muito esforço pra chegar a isso Sabe, você tem que fazer muito mais pra ser um bombeiro Do que dirigir um carro vermelho E pra ser um bom músico precisa de muito treino Mas eu posso ser do circo Não seria nenhuma dureza Só diversão Vamos depressa Já estão levantando a tenda Hum Imagina uma maneira de arruinar este circo Deixe isso comigo, maligna Eu vou arranjar o jeito Ah, muito bem Continue puxando, Mirto Ela é muito forte Então é assim que se ergue uma tenda, hein? Parece que Mirto vai armar a lona num instante É, e depois nós armamos o resto das tendas Oh, sim E agora eu vou usar a minha força para controlar animais selvagens Mirto, você fará o que eu mandar Sacuda essas cordas, faça a tenda desabar Está acontecendo alguma coisa de errado com a Mirto Olhem a sustentação da lona A tenda vai cair Essa não Mirto, o que está acontecendo? É a maligna e o Homem-feira Ah, eu devia saber que eram eles É melhor a gente fazer alguma coisa, gordo Pelos poderes de Greyskull Mirto, pare O que há com você? Não vai se sair bem desta, Homem-feira Ah, ele vai sim Experimente o tamanho desta jaula do circo Essas barras de aço superfortes Devem acalmar você Isso é o que nós vamos ver Não pode fazer isso comigo, Riman Não pode E agora vocês vão dar uns pulinhos Ah 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 Mirto voltou ao normal Muito bom, garota Descanse agora enquanto eu levanto as tendas Mais alto, Riman Eu não acabei ainda Puxa, nem acredito Riman levantou todas as tendas de uma só vez Por isso é que é chamado de Riman Foi um prazer ajudar Parece que temos aqui um grande circo, não é? Ah, sim Graças a você Eu queria trabalhar no seu circo É mais divertido que lá no palácio Você acha mesmo? E será que o gorpo poderia ajudar enquanto estão na cidade? Bom, eu... É por favor, desce É por favor Sim, sim, está bem Opa, estão no circo Eu espero ter feito a coisa certa Ser do circo não é tão divertido como o gorpo pensa É, eu sei Mas é melhor que o gorpo aprenda por si mesmo, não é? Às vezes não se deve dizer a uma pessoa para não fazer alguma coisa Elas tendem a aprender por elas mesmas O gorpo vai descobrir que ser de um circo exige muito trabalho pesado Pesado, pesado, pesado Fracassaram de novo Deviam ter impedido que o circo estreasse A culpa não foi nossa Você sabe, e menos Não há desculpas Como sempre, se eu quiser que alguma coisa seja feita aqui Tenho de fazer eu mesmo Farei com que este circo se arrependa de ter vindo à etérnia Dizem que o circo do Crackers é o melhor daqui Quando será que vai estrear? Dentro de poucas horas Já estão acabando de se instalar E aí eu vou procurar o gorpo para ver como ele vai indo Esperem até que esses bobos vejam o que eu tenho guardado para eles Eles são maravilhosos Aquele é o grande Orlando, o astro principal do circo Eu adoraria estar lá em cima me balançando Parece tão divertido Foi preciso muito trabalho para ficar assim tão bom Mas parece tão fácil E se adquire com a prática Com a prática? Mas eu quero fazer isso agora Tinha esperança que me ajudasse numa coisa, gorpo Puxa vida, o que é? Preciso que me ajude com a Mirto E o que vamos fazer? Vai me ajudar a montar ou a fazer truques? Bom, talvez mais tarde Mas no momento eu quero que você me ajude a dar um banho na Mirto Um banho? Puxa! Gorpo, até que enfim eu achei você Vamos levar agora atrás das orelhas Isso aqui, isso aqui Aí está Só que eu preciso de mais água Parece que precisa de um banho também, gorpo Crackers, por que é que você lava a Mirto? Afinal, você é o dono Aqui todo mundo ajuda Quer uma prova? Olha só para ali Você é o grande Orlando levando roupa? Por que não? O circo é como uma grande família Todos dividimos o trabalho O gorpo é um dos seus fãs Acha que pode dar a ele algumas lições de como voar no trapézio? Ah, que ótimo Eu vou aprender fácil Mas vai levar algum tempo para aprender tudo o que eu sei Não é problema Eu tenho o dia todo O dia todo, gorpo Vai levar mais Vai levar mais que isso Hum, estranho Essa tenda não faz parte do meu circo Haha, está preso lá dentro E agora eu vou mandá-lo numa pequena viagem Mirto, o que você quer, menina? Diga logo O que é aquilo? Estou mandando aquele palhaço para o Vale do Eco Enquanto me aposto do seu circo para minha própria diversão Mas o circo é para famílias e crianças Não é para você Agora é E está na hora de se prepararem para o circo do esqueleto O que vamos fazer? O Vale do Eco é um lugar muito perigoso, gorpo Isto é um serviço para He-Man Por Eternia Tem que dar o fora daqui Puxa, meu eco causou um deslizamento É melhor eu ficar calado Gato guerreiro, temos de agir rápido Mas cuidadosamente Ou é He-Man He-Man, He-Man Não temos tempo a perder, gato guerreiro Vamos Puxa, por um trixo Me ajude, não aguento mais Ainda bem Vamos, vamos subir Cuidado Por Eternia, é essa não Temos que sair já daqui Aquela caverna Estamos presos É melhor não tentarmos sair do jeito que entramos Isso só causaria mais deslizamentos E o que faremos, He-Man? Pela posição desta caverna, o seu circo deve estar a noroeste E qual é o seu plano? É desesperado, mas vale a pena tentar Lamento muito dizer, mas o circo foi cancelado Ah, mas eu quero ver a bala de canhão humano Eu sinto muito, mas o esqueleto apoderou-se do circo E ele não vai deixar ninguém entrar lá Infelizmente todos terão que ir para casa Parem com as queixas Vão para casa A única pessoa que vai apreciar este circo Sou eu Se pelo menos He-Man voltasse Por que estará demorando tanto? Sou eu quem mando agora E se sabem o que é melhor para vocês Parão o que eu mando O que você fez com o Crackers? Esse esqueleto não pode fazer uma coisa dessas Silêncio! Parem com as queixas e comecem o espetáculo Eu exijo que me divirtam Me desculpe, esqueleto Mas infelizmente o seu espetáculo está cancelado Ah, não Não consigo Ah, Mirston Sentir sua falta Vai se arrepender, He-Man Passou muito longe, esqueleto Mostre a ele, He-Man É, muito bom, esqueleto Mas acho que ainda não foi o bastante Olha, não tem ninguém igual ao He-Man Muito bom Cuidado para não se machucar, esqueleto Me solte! Como ousa me envergonhar na frente de todo mundo? Está bem, mas a queda é grande até a rede de segurança Cuidado aí, esqueleto É você quem deve tomar mais cuidado Ganhou desta vez, He-Man Mas eu voltarei É melhor eu não sair por aqui Essa gente deve estar muito zangada comigo Ah, isto deve ser uma saída secreta Eu vou sair por ali Ah, o que é isto? São fogos de artifício E eu não tocaria neles se fosse você, esqueleto Como se atreve a dizer a mim o que fazer? Eu já estou cheio de sua interferência Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Puxa vida, mas que circo! Pensei que estivesse se apresentando também, Gorpo. Ué, você não quer mais ser do circo, Gorpo? Sabe, eu posso não gostar das tarefas que tenho no palácio, mas claro que são bem mais fáceis do que lavar elefante todos os dias. Eu pensei que fosse muito mais fácil, opa! É, parece que precisa de mais treino, Gorpo. Eu pensei que ser malabarista de circo era fácil. Se quer mesmo ser malabarista ou outra coisa qualquer na vida, tem de estar disposto a trabalhar nisso. Quando achar qualquer coisa que realmente queira fazer, faça um favor a você mesmo. Trabalhe nisso, trabalhe de verdade. Gaste bastante tempo adquirindo a necessária habilidade. E prometo a você que ficará surpreso como vai chegar a ser bom. Até a próxima vez! Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho